Feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus Seu amor é real, a sua paz eu gozarei Eu marquei o encontro com Deus Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer Se a noite escura está, tuas mãos me guiará Basta que me toque, Senhor, em Jesus eu toquei Salvação encontrei e a paz para o meu coração Ele muito me amou e do mundo me tirou Hoje eu sinto de Deus o perdão Oh, coisa linda Olha, aqui, tem aqui Florivalda e o Arnaldo Mãe e filho cantando louvores Isso é bonito demais É boa, né? Tinha uma barba velha branca Ah, mas porque meu pai a barba era toda tirada Tinha uma barba velha branca